Olá amantes dos caminhões, sejam muito bem-vindos ao canal do MAPA. Estou eu aqui com meu mercedão levando peças da Scania. Bom, então vamos continuar com a série do Explorando SCS. Esse é o penúltimo vídeo que eu vou falar do Scania Truck Driving Simulator e no último vídeo eu falo do Eurotruck Simulator 2. Bom, então, como eu disse no vídeo passado do Trucking Trailers, assim como o Trucking Trailers, o Scania Truck Driving Simulator, ele nasceu para ajudar a SCS a gerar fundos para o desenvolvimento do ETS2. A diferença é que a SCS fechou uma parceria com a própria Scania para, além de usar a marca da Scania e os caminhões da Scania nesse jogo, e o Scania Truck Driving Simulator só tem Scania, não tem outro caminhão, um engenheiro da Scania ajudou no desenvolvimento da física do jogo. Então, esse fato, ele ajudou a SCS a dar o grande boom dela no sentido, ou na verdade, o grande passo dela no sentido de criar um simulador realmente, ou um jogo mais próximo do real. Porque com as informações deste engenheiro, que era também uma pessoa com experiência em direção de veículos pesados, com os caminhões, toda a engine da parte da física do jogo foi alterada, e o jogo e os caminhões, obviamente, eles passaram a ter um comportamento mais próximo da realidade. Então, em junho de 2012, a SCS, em parceria com a Scania, faz o lançamento do Scania Truck Driving Simulator, que é um jogo, que é um jogo que ele tem um modo que você faz umas missões, igual é o Trucking Trailers, ele tem um modo que ele simula a competição, aquela competição mundial da Scania de o melhor motorista do mundo, não sei se vocês sabem, mas dentro do Scania Trucking Driver Simulator, você pode participar deste campeonato e executar todas as provas do campeonato, para tentar também se tornar o melhor motorista do mundo. E ainda dentro do jogo tem um modo, que é o chamado modo livre, que é uma cidade bem grande, por sinal, é uma cidade bem grande, onde você pode ficar transportando cargas dentro da cidade com um caminhão Scania, e tem até um trechinho como se fosse um rodoanel, né? Tem como se fosse um rodoanel, daí você pode ter o prazer de dirigir o Scania, e já com os fatores de simulação já um pouquinho melhores. Caramba, tá dando um lag danado. Tá dentro, vamos ver se melhorou. Melhorou um pouquinho. Então, foi a primeira vez que a gente teve contato com a física, que seria a física do ETS-2, depois é óbvio, ela sofreu um monte de alterações, teve um monte de modificações, mas era uma física que você tinha uma embreagem funcional, para quem jogava com o G27, você tinha o H, e o H era exatamente a caixa da Scania, com a primeira no meio para baixo, daí segunda e terceira, aí você subia a caixa, a primeira se tornava quarta, quinta e sexta, e daí cada uma com as suas reduzidas. Então, foi a primeira vez que a gente teve essa experiência de direção num jogo da SCS, e eu mesmo gastei horas e horas jogando SCS, porque era o mais próximo que a gente chegava do que seria o Eurotrunk Simulator 2. E é óbvio que naquela época eu ficava sonhando, né? Ficava sonhando como seria jogar com aquela física, com aquelas funções do G27 e tal, como seria jogar numa estrada real mesmo, de ficar dirigindo que nem eu estou agora, né? Dirigindo por quilômetros e quilômetros. O modo livre do Scania Truck Drive Simulator, ele é pequeno, né? É uma cidade só, então você fica andando, circulando em volta, pega mais trechos urbanos do que de rodovina. E teve uma coisa também, né? Como todo jogo da SCS, era possível criar modos pra eles. E teve um cara que resolveu pegar o mapa, esse mapa do jogo livre, e espichar ele um pouquinho. Então, ele pegou uma das saídas que estava fechada, desbloqueou a saída e fez uma rodovia simples. Fez uma rodovia simples e criou uma estrada reta lá, com uma subida, uma descida lá, pra você ter o efeito da subida, porque a gente tinha muita curiosidade em saber como é que o caminhão ia se comportar nas subidas e nas descidas, quando tivesse peso e tal. E daí, como era uma pista simples, né, de vai e vem, quando ele foi testar esse mapa, o tráfego ultrapassou ele na subida. Rapaz, foi um fervo, foi um alvoroço isso na comunidade. Porque ele fez um vídeo, um vídeo de celular mesmo, um negócio tosco, podre lá, mas que mostrava o carro abrindo, dando pisca, abrindo, dando pisca, voltando, mesmo numa pista simples, sem ser uma pista de mão e dupla que nem essa que eu estou. Nossa, então a galera ficou assim, alvoroçada, porque, meu Deus, nossa, o tráfego vai fazer ultrapassagem, não sei o que, nossa, ficou um... foi uma loucura. É... Então, sem querer, na verdade, a própria comunidade acabou desvendando uma das features, né, que, numa das perteísticas que existiriam depois no Eurotransimulator 2. depois a SS confirmou todas as modificações e realmente, né, tinha que... aquela modificação que existiria, né, e assim... Bom, o jogo foi lançado em junho de 2012, está disponível também na Steam, é... pra você... pra você comprar. Se você tem a coleção, né, se você gostaria de ter a coleção com os jogos da SS, é um jogo que não... não... não pode faltar. E mesmo porque é um jogo que é bacana e dá pra... dá pra se divertir com ele. É... Recentemente ele sofreu uma atualização, o Scania... o STDS, que a gente chama, né, então ele sofreu uma atualização, ganhou algumas... alguns improvements novos e algumas missões novas também, no modo de... de missões que você vai manobrando aqui, estacionando ali e tal, e assim vai. É... Opa, acho que eu tenho que entrar aqui. Tá bom. Bom, então, Nussala, não se esqueçam, né, essa... essa série do nosso canal, ela é única e exclusivamente pra falar dos jogos da SCS, mais especificamente, andar pelas DLCs, tanto da Polônia como da Escandinávia, que a SCS fez, pra promover o trabalho da SCS. Eu, é óbvio, eu sempre reforço que o único meio que nós, da comunidade de apaixonados por caminhões, o único meio que a gente tem de realmente ajudar a SCS é comprando os jogos originais da SCS, saindo do mundo pirata, não vamos usar jogos piratas, não vamos usar DLCs piratas, faz uma forcinha, compra o... o jogo original, porque o jogo original não tem falha, não tem bug, não tem nada disso. Então, às vezes a galera escreve pra gente, ah, meu jogo, a carga desaparece, a carga some. O piratão é assim, amigo, o original não tem carga sumindo, não. Então, é... compre os jogos da SCS pra auxiliar eles, pra eles desenvolverem mais e mais. Quem tá acompanhando os quentinhas da semana lá, aqui no nosso canal, viu que a SCS tá planejando coisas muito bacanas pra gente, muito bacanas. O ATS tá aí, faltam poucos meses pro lançamento do ATS. Então, vai guardando o dinheirinho do lanche aí, amigão. Guarda o dinheiro já desde já. Quando lançar, você vai lá e compra e ajuda a SCS. Legal? Então tá bom. Próximo vídeo eu vou falar... O próximo vídeo é o último vídeo. Eu vou falar do Eurotruck Simulator 2, datas de lançamento e a própria revolução de o que que tá acontecendo dentro do mundo do Eurotruck Simulator 2. O mais conhecido como ETS 2. Beleza? Legal, mansada? Então... Então tá bom. Eu tô indo aqui com o meu mercedão. Então vamos lá. Abraço pra vocês e até a próxima.